Pois é, imagina o quanto dramático seria essa cinemática se tivesse do jeito que a gente viu, velho. Eu acho que eu vou terminar a campanha do Zundead e vou dar uma pausa. Depois se lança um patch que arrume isso. Porque não é possível que os caras vão deixar assim o jogo pra sempre, velho. Não acredito que é a Blizzard fazendo isso, cara. Não é possível, velho. Tyrion. Não. Desconheço. Ah, pra mim era o Uder. A reunião dos Senhores do Medo. Enquanto isso, na Cidadela dos Senhores do Medo, em algum lugar da Espiral Eteria. Convenção dos Cornos. Tudo seguindo conforme o planejado, Tycondrius. Lorde Archibald exige um relatório sobre o flagelo. Quem é essa baleia aí, mano? O jovem cavaleiro da morte do Lich-Rei está indo bem. Quase bem demais. Me pergunto se Nerzu tem segundas intenções para ser um novo campeão. O humano não tem importância a longo prazo. Nerzu não ousaria prejudicar nosso trabalho agora. Nossa única preocupação é que o flagelo faça o que foi criado para fazer. Arquimonde impedirá nossas cabeças se não controlarmos a situação. Acredite em mim, irmão. Nem o Lich-Rei, nem seus bacaios mortos vivos representam perigo algum para a volta da legião. Certifique-se disso. Lorde Archimonde não tolera fracassos. Chegou o servo de Nurgle ali, né, velho? Pra mim, eu lembrava o nome dos carinhas ali diferente. O Tycondrius eu lembro. Eu sei que tem o Baltazar. Não sei se é nesse jogo mesmo. Poxa, matou a corda do nada ali. Aí eu sei que tem o Baltazar. Eu não lembro quem são os outros. Tem mais um, né? Mas Tycondrius, Baltazar, não sei quem é outro. Mas Tycondrius não era o líder, eu acho. Sei lá. No Reino Eterno. Seis dias mais tarde, próximas fronteiras arborizadas de Keltalas. Baltazar Gelt, exatamente. Ah, é na expansão? É que faz muito tempo que eu joguei a campanha, então eu realmente tenho alguns vacuos de memória do que aconteceu. Obviamente tem coisas que não dá pra esquecer, né? Mas isso, por exemplo, eu esqueci. Ah, maravilhosa Eterna Keltalas. Não venho aqui desde criança. Tome cuidado. Os elfos devem ter montado uma emboscada. Os frágeis elfos não me preocupam, Micromate. Nossas tropas se reforçam com cada inimigo morto. Não seja arrogante, Cavaleiro da Morte. Devemos levar os elfos a sério. Tragam o prisioneiro. Onde fica a entrada de sua terra, elfo? Você jamais entrará em Keltalas, príncipe decaído. Os próprios bosques protegem nossas fronteiras. E os portões élficos encantados protegem nossa capital. Seus preciosos portões não serão um obstáculo maior do que essas armas, pequeno elfo. Tragam as carroças carniceiras. Faremos nossa própria entrada. Ai, deu-lhe uma cajadada nas costas. As energias deste lugar são fortes. Matem os elfos. Destruam as estruturas deles. Este local é perfeito para a sua base. Será um prazer. Os mortos-vivos estão avançando. Alertem as sentinelas. Esse design da arqueira ali, velho. Um olho de drogada, velho. Olha o olho dessa porra, mano. Cuidado. Acrópole para ontem. O universo faz mais para o meio aqui. Ah, enfim. Ah, at last. Finalmente. Ah, enfim. Mas sério, é o negócio que eu fiquei mais puto com a Blizzard, velho. É o negócio dos mapas protagonizados. De verdade, cara. Agora sim. O negócio da... Eita, pô. Ah lá. Ah, tem que ser dublado por alguém que eu gosto, mano. Sou Silvana Correventus. General patrulheira de Lua Prata. Ah, Priscila morre em... Faz isso comigo, não. Eu quero te matar. Oh, a Silvana. É você que deve dar a volta, Silvana. A própria morte chegou à sua terra. Mulher maravilha, mano. Faça o pior que puder. O portão élfico do reino interno está protegido por nossos feitiços mais poderosos. Você não passará. É a voz da mulher maravilha, mano. Aí eu não vou conseguir matar, velho. Vou ficar com o pé, né? Agora sim. Mano, mas o Dota foi burrice deles, velho. Aí os cara basicamente desencorajou todo mundo a fazer mapa, tá ligado? Não vai ter quase nada de grandioso nos mapas customizados, porque ninguém vai querer ser riscado, velho. É burrice. Por que alguém se arriscaria fazer mapa para o Brasil? Os caras destruíram a comunidade mais legal que tem nos mapas customizados. Finalmente, os mortos se reverão. Ninguém dá honra. A evocação foi em vez. Uma força na letalha. A Blizzard está sabotando o próprio jogo, cara. Eu não sei como, porque a gente passa tanta decisão burra por lá ultimamente. Cuidado. Agora sim. Gélido lamento tem fome. Me curvo perante sua vontade. Assim, vamos sabotar nossos próprios jogos, porque a gente não tem nada a perder. Vamos fazer isso, vai dar tudo certo. Aí a Activision no fundo fazendo joinha assim, ó. Isso! Agora sim. Peraí, esse cara tem torre aqui. Ah, enfim. Agora sim. Finalmente. Finalmente. Alôzinho. Agora sim. Agora sim. A evocação foi feita. E agora foi feita. Suas ordens. Métimas minhas seguradas aqui, só de garantia. Que a gente vai ser atacado com certeza. Precisamos de mais lenha. Nossas tropas estão sendo atacadas. Nossas tropas estão sendo atacadas. Ninguém me dá ordens. De infinito ninguém tem, mas eles tem bastante ainda. Principalmente porque idiotas como eu, que vão pro jogo na pré-venda acreditando na empresa, né? E acabam só tentando ter mais tempo. A evocação foi feita. Esse ano eles ainda vão lançar o Overwatch 2 lá, né? E olha... Primeiro que eles fizeram com o Warcraft e Forge, eu não ficaria tão feliz não, né? Para quem gosta de Overwatch, aí. Para quem gosta de Overwatch, aí. Agora sim. Mentira. Nossas tropas estão sendo atacadas. E agora? Fui. Desuya. Desinco. Comentário. Nossos tropas. Desinco. Ale replace. Nove de doce. Negóis a interior de Wadis porta-tem! Segundo a charcha. Agora remonte-a! Nossas tropas. Já começa ai o erro, era para eles terem feito Warpherst 4 e não contra você contra o V Esse foi um dos erros Ninguém me dá ordens, gele do lamento tem fone Beleza, sai fora Vamos continuar vendo o que tem para cá Ai ai A parte do bem lá que eu vi também dos maus customizados Você não pode mais usar personagem tipo de anime, jogos de nintendo, sei lá Jogo de outra empresa basicamente Ninguém me dá ordens E eu vi lá nas salas personalizadas, na sala de pokémon já Então essa galera que cria essa sala vai tomar ban, tá ligado? Por que você acha que alguém vai ler os termos da Blizzard? Não ta esperando igual desse A galera ta vindo do outro jogo Achando que é igual, tá ligado? Mas não, ai eu vou tomando tudo É triste cara, muito triste Ah, enfim Mas agora é o meu jogo favorito, vou comprar na pré-venda Blazard, quero que meus fãs sejam... exatamente Foi exatamente isso Meu jogo pré-vindo de infância aqui, Warcraft Comprei assim, estou me divertindo né Porque eu nem lembrava do bagulho do trailer lá, como que estava Fazer muito tempo eu tinha visto Mas nossa, depois que eu vi o vídeo que a galera postou no Discord Bateu uma leve deprê Será um Eu preciso de uns carniçais aqui Ninguém Requer mais um E agora, o que foi? Agora sim Opa, alta a base aqui Finalmente Ah, enfim Esse monte de negocinho aqui Gério do Lamento tem fome Pesquisa concluída Agora sim Não, dá para a gente atacar A Silvana já virou o Goku do Warcraft Gérola, meu Tem fome Quero comer E agora, foi Finalmente A evocação Foi feita A evocação Foi feita Fique em paz 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 Agildo Digom Também Totalmente errado Se você está fazendo um jogo novo Você deixa o antico Para quem quer continuar jogando Para que está funcionando as coisas bem lá Esse aqui você tem dificuldade para entregar na batonete Você tem dificuldade para jogar online Você entra na campanha e toma a derrota de cara O que aconteceu comigo no primeiro dia que eu joguei lá Vocês viram, está gravado Vai subindo um canal Desse jeito É triste É realmente triste O que a ganancia pode fazer Com as coisas que você gosta Infelizmente na maior parte das empresas O que não está errado, mas eles sempre visam lucro ao invés da qualidade Essa fonte, como é que eu chego aqui? Olha lá o web namorado lá Deixa eu te contar hein Silvan, chata pra caralho Me curvo perante sua vontade Vou pegar uma torre antes de ela ficar pronta Onde derramarei meu sangue? Cheguei caralho Suas ordens Reforços da superfície Os mortos inquietos estão no aguardo Finalmente Minha vida por Nerzu Pois é Até as campanhas personalizadas a gente não tem mais Que ponto chegamos A evocação foi feita A evocação foi feita A evocação foi feita A evocação foi feita Nem isso a empresa nos deu Ai ai Dizem que tem uma nova sub campanha da Silvana Nossa, então ainda bem que não tem O que me deixou mais pistola foi dar um machado pro Grito Infernal Espera, mas eles já usavam o machado, João Eles sempre usam o machado Não consigo entender o que passa nos desenvolvedores da Blazer Em querer mexer em um jogo que só precisava melhorar o gráfico Não, cara, assim É legal fazer o Prometeus que eu quis falar Não tinha coisa ruim ali de Prometeus Era tudo mudanças legais, tá ligado? Só que, mano Eles não cumpriram nada Só isso Vale Só promessa vazia Tipo, eu posso falar assim Ó, a gente vou lançar um jogo aqui Foderoso Esse é o trailer Eu monto o trailer por imagem Beleza Eu entrei com o jogo bosta Todo mundo comprou Tipo, o que aconteceu com o No Man's Sky Então, foi exatamente isso Enfim Pesquisa Agora que eu vi Tava 0.8 a nota dele Na metacritica Os mortos servirão Assim, eles não vão ouvir nada de crítica Nada Não vai adiantar nada disso aí Bacinado Caramba Mas... É bom pensar duas vezes na próxima A evocação foi feita Não O Groan sempre usou o machado E agora O que foi? Ninguém me dá ordens No one orders me around Agora sim Finalmente Vou deixar o necromancer no primeiro O que as sombras desejam? Que a escuridão me guie Nossas tropas estão sendo atacadas Cuidado O mercado Nada de mais Fale, tolo Pesquisa concluída Vai ter que atirar ali pra liberar a fonte É um machado meio torto Porque... A arma de orca é meio torta Mas... A No Man's Sky melhorou muito depois de muito tempo, né? Pra quem viu o jogo recentemente aí Eles tiveram grandes melhorias comparado ao que tava Então, é uma... Ó, isso foi uma atitude nobre da empresa Tipo, é uma empresa pequena Você até entende, tá ligado? A empresa era pequena Empresa dependente Os caras prometem muita coisa E não conseguiam cumprir Porque talvez Não tinha pessoas que sentiam pra trabalhar Beleza Só que, meu Blizzard Não é uma empresa pequena Não é qualquer coisa Que a gente tá falando aqui O que as sombras desejam? Espero que valha a pena Em nome das sombras Mas... Cuidado Pra onde você vai, criatura? Isso aí é mais um dos motivos porque eles tem que arrumar mais a vida Porque se os investidores vão sair perdendo A brilha sai perdendo E ela não vai querer sair perdendo E ela não vai querer sair perdendo Por que ninguém vai começar a fazer o curso dela Por que ninguém vai começar a fazer o curso dela? Os mortos sempre irão E as coisas irão E as coisas irão E ninguém morre Espero que valha a pena Nem nome das sombras O Necromancer salvou ele O Necromancer salvou ele O Necromancer salvou ele Não pode ter muito Não pode ter muito O Necromancer salvou ele O Necromancer salvou ele Você vê um jogo da Blizzard com nota 0.8 Cara É realmente doer o coração Porque a Blizzard sempre foi uma empresa excepcional nos jogos Cuidado Começou cedo no mercado e começou com tudo Tem um caminho aqui pra cima Vamos dar uma olhada Tem um negócio aqui em cima que eu não sei o que é Vamos naqueles caminhos deles Os mortos cerneiras Os mortos inquietos estão no aguardo Encontre Silvana Os mortos vivos estão avançando Cuidado O que as sombras desejam? Pode ter que fazer um cemitério aqui Porque quando eles chegarem a gente já explode Esquerda na cara deles Os mortos servirão Eu não duvido também Todos os esforços dele devem estar virados pro Overwatch 2 Provavelmente pra tentar evitar outro fracasso Ou lançar outro fracasso Eu sei que o Overwatch 2 eu não compro Se comprar vai ser igual a algum jogo da Steam Esperar ficar muito barato Já aviso que se um dia eu ganhar jogo de graça Os mortos inquietos estão no aguardo Para algum motivo eu ganhar jogo de graça Meu eu não vou ficar passando pano Os mortos servirão Eu vou ser honestaço mesmo Meu sinceramente Espero que valha a pena Mesmo que custe algum contrato Não espero que meu canal vai ficar tão grande pra isso Mas não vou segurar minha opinião não Eu vou falar meu Infelizmente não presta Com mais de falar de maneira delicada Sim, exatamente Só vai ter modo história no Overwatch Que é o que todo mundo já pediu E eles Ah não Ao invés de a gente colocar no jogo que já existe A gente vai montar outro jogo Só pra vocês pagarem mais Uma coisa que já deveria ter A evocação foi feita A Blizzard aparentemente não inventou nada Ela só perdeu várias oportunidades E agora está arrependida E está se tornando uma E-Games da vida Espero que valha a pena É muito triste meus amiguinhos Eu só queria jogar meu Warcraft bonitinho Em todo o seu esplendor que ele merece Um jogo tão bonito desse Sendo desrespeitado dessa forma Os mortos inquietos estão no aguardo É vocês na frente E agora vai a gente Fale, pulo Estão se voando daí Um jogo bem Era nada Uma luz É uma luz E toma esse peleiro, olha, o que foi? Nossa patrônia, você tem sido atacadas. O que é sombras delizadas? Vossas drogas estão sempre atacadas! Eu explico tudo, não me falo que isso é o que eu destruí não, eu explico tudo! O que é isso? Os mortos e guerras estão no aparto, vossas tropas estão sempre atacadas! Cuidado! O que as sombras desejam? Vem no ar, o pioramento feito! Espero que valha a pena! Fale! Fale! Não sei como será um tormento muito teto! Eu vou confiar que eles vão arrumar, blizzard e... Eles fizeram muita cagada no ano passado! Já teve o negócio do Diablo mobile lá... Não é possível que eles vão ficar fazendo merda uma atrás de outra e não vão tomar as rédeas! Eles vão falir desse jeito! Realmente! Quantos erros assim ninguém compra o jogo! Será que é sempre a galera que vai comprar? A galera das lootbox por exemplo lá... Mas... Vamos torcer! Vamos ter um pouquinho de fé na humanidade em que eu seja difícil, né? Eu mesmo já desisti mais tempo, mas... Vamos tentar! Vamos tentar! Vamos tentar acreditar na empresa! Empresa que proporcionou anos de felicidade aí... Vamos ver se volta atrás das cagadas que está fazendo... Cargem do falaná! Recuem para o segundo portão! Recuem! O portão élfico caiu! Avante guerreiros! Rumo à vitória! O segundo portão está ali na frente! O segundo portão está ali na frente!